Oi gente! Fap, 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 fap. Tô fazendo fap, fap escondido aqui no meio do mato. No meio do mato não. Na praia. Continuar, né? Ah, o personagem sentadinho, achou um feliz índice. Ah, Beldo! 35, eita nóis. Você vê que nível era pra tá nossos bichos, né? Mas tudo bem. Na verdade pro quinto ginásio eu sempre deixo pra última evolução do inicial, sabe? Mas... E o saquinho, cadê? Tá fazendo errado. E o saquinho? Eu só posso matar. Cabo! Então a gente não vai capturar o Beldo não, tá gente? Porque dá muito trabalho capturando ele. E a gente já tem um pseudo lendário na nossa equipe, então... Quem sabe na próxima, né? Fazer um time só de... Só de pseudo lendário. Neta bros, tiranitar... Dragonite... Salamence! Salamence! Na verdade. Eita, eita! Eita! Nossa! Assombrado! Tem uma pessoa morta aqui. Hora de teoria! Na verdade, esse é um escenário que morreu... Viram vontade. E aí viram muitos... É nada, era um nadador que morreu afogado aqui. Aí ele fica aqui. Ah, e agora que eu ouvi isso? Hoje é sexta-feira... 13! 14! 14! O que não significa? Nada! Exato! Nada! Você conhece uma cidade chamada Nilfair? Hoje, se você ligar a TV... Deixa eu mostrar o termo agora aqui... A noite... O bagulho deve estar cheio de verruga, então... Deve estar com os... Mas Gonorrhea é louca aí! Se você ligar a TV... Essa noite... Colocar pra que o filme está passando... Vai ser perdido... Essa cara é feliz no Ledger... Nem! Parece uma criança querendo brincar com a gente... No geral... Sexta-feira às 13... Eu não gosto... Eu nem... Eu nem faz diferença pra mim... Nem? Eu nem lembro quando é sexta-feira às 13... É, eu nem sei... Só porque aparece no Face... Assim eu falo... Ah, é verdade... Hoje é sexta-feira às 13... Eu fico tipo... Ah, legal... Apareceu no Face... Apareceu... Eu vim em algum lugar no Face... Aliás... Vou mandar um abraço pro meu amigo... O Zuki Zuki... O que? É o Mark Zuckerberg... Ah... Porque, mano... Você tem um amigo chamado Zuki Zuki... O que? É... É amigo imaginário, Daniel... Porque ele é... Não... Porque ele é um cara... Muito importante... Pra ver desde todo mundo... Porque ele lembrou dos nossos aniversários... Não tem ninguém mais... É verdade... É verdade... Ainda mais o Daniel... Que tá sozinho nesse mundo... Não é triste, né? Nem a mãe dele lembra... E... Até veio um negócio que ele foi no... Eita... No Senado... Dos Estados Unidos... Lá... Ele se comportava de um jeito que parece... Que ele parece muito robô... É... Coloca uma imagem aí na tela... Vou te passar depois... Veja essa imagem e diz se ele não é um robô... É... Tô vendo tudo... Nossa... Realmente... Caramba... Ele é um robô... Ele é um robô... Nossa... Se ele não for um robô... Agora... O mar é meu... Teoria da conspiração... O mar é como meu quintal, hein... Se ele não for um robô... Ele é um... Reptiliano... Pênis... Ele é um robô... Só pode ser... Só pode ser... É um alien... Gente... E essa teria de um recitivirão, gente... É tão antiga... Nossa... Qual as outras teorias tem? Eu sei que tem essa... Eu sei que tem essa aqui... Eu sei que tem... Tem o dos Alien... Ah tá... Vai ter de Virginia... Vai ter um verdito... Vai ter um verdito... Vai ter um verdito... Aí vai ter kawaii... Ah... Verdito kawaii... Ah... Kawaii desu neee... Ai 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 ai... Ai ai ai... Que que é isso, mano? Ai ai ai... Que que é isso que só pessoas estranhas entendem? Que que é isso aí, negócio de ai ai ai... É o nome da garotinha... Ai 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 ai... Que garota? Dá... Dá de... Ai 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 ai... Com um clenteio, assim... Com um cabelinho azul... Ai 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 ai... Não faço ideia... Não é amigo... Ai 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 ai... Não faço ideia... É o jogo do anime que a gente tava vendo... Eu sei, mas eu sei que anime é esse... O anime é esse... O anime é esse... O anime é esse... É o anime chamado... É o anime chamado... Kiniro Mosaic... Quanto faz uma introdução a esse anime... Garotas bonitinhas fazendo coisas idiotinhas... Só isso... Ai ó... Quando você vê a sinopse de um anime... Não dá vontade de assistir... Sabe? São garotas bonitinhas fazendo coisas bonitinhas... Tipo... Ah... São meninas... Com metade corpo de cavalo... Eu quero tipo... Que? É da hora... É da hora... É da hora... Aí tem o Naruto... É um ninja loiro lá... Que tem uma raposa dentro dele... Eu quero tipo... Porque... É... Bleach... É o cara que é... Cortado na metade não morre... Nunca... Já falei... O que ele salvou... É que ele ficou com a origem... E deixou... Os fãs da Hulk... Você achou ainda... Ainda que... Bleach salvou alguma coisa? E deixou... O pessoal... Da Hulk... Tudo o pé da vida... Ainda mais que ela ficou com... Um ruido lá... Você tá falando... Será que você gostou de alguma coisa do Bleach? Quem gostava da Hulk... É... 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 Teve jeito... O mangá foi lá... E ainda... Tamo uma bota... Vamos acabar rapidamente... E ó... Vocês explicam um monte de coisa... E ainda... Vocês que estão falando da Hulk... Volam pra aquele lugar... Bleach é um anime nota 10... Recomendo... Só que não... Não mano... Mas é pra você ver... O Bleach começou muito bem... Aí depois foi caindo... Tipo... Mais ou menos... O Pico de Bleach foi lançado... No... Desgatado... É verdade... É uma das... É a primeira... Primeira... Negócio... É... Primeira... Primeira grande... Tirando isso... Gente... Aí lá... Todo mundo já tava fazendo o Chico... Tirando isso... O máximo... O máximo... O máximo é... Quando eles... Quando é no... Quando eles vão resgatar a Orihime... É o máximo... Assim... Aí começam as bagulhas do Ice... Começam... Começam... Começam a decair... Cada vez que o Ice apareceu... Verdade... Mas quando apareceu as Aranhas... Até que dava pra tolerar... Assim... Acho que a maior... Queda... Foi... Foi quando o... O Chico perdeu os poderes... Começam a aparecer aquela galerinha lá... É... Esse tipo... Fiz assim ó... PUM! O gráfico fez assim ó... PUM! Aí lá... Fez toda aquela enrolação... De ele recuperar o poder dele... Aí lá o negócio começou a cair... Aí lá o negócio começou a cair... Achei tão ruim... Achei tão ruim... Achei meio tipo... Zoada... Essa saga aí... Foi muito X essa saga... Poxa... Foi feita na rapidez... Foi tipo assim... Preciso de... De 100... Capítulos pra fazer... Faz em 20... Ok... Ah... O cara também quis criar um inimigo... Pra cada letra do aflacão... É o cara... E quantos a gente viu? Quantos? Quantos? Viu? A maioria... Eu não sei... E aí chegou no... No... Chefão final que é tipo... Deus assim... E aí o Ichigo derrota super fácil... Eu vou te cortar... Aí corta... Cara deusa... Aí tá bom né gente... Acabou... Acabou o Bleach... Aí aparece ele casado com as pessoinha lá... Com o filho... Acabou o Bleach... Muito bom... Maravilh... Anime muito bom... Roteiro muito bom... Pera... Você já virou uma comparação de tipo... Faz um tempinho já essa comparação... Que é tipo... Mostra os cenários assim... De... One Piece... Mostra os cenários de Naruto... Que os dois são tipo... Bem detalhados assim sabe... E aí mostra de Bleach... Que é só um bagulho branco assim... É só uma parede branca... Ah... Sempre foi relaxado... O cara era meio minimalista até demais assim... Mas também tem um negócio que se você... Ele era relaxado... Se você desenhar muito... Colocar muito detalhe... Fica meio carregado demais a máquina... Sim... Mas... Todas as coisas de Bleach era assim... Super branco assim... Todas as estruturas eram assim... Não... O Naruto não é... Mas ele que... A Naruto tem muito mais... Mais que One Piece? Detalhezinhos assim... Não... Tipo... Tô falando das construções e tal... Não... Sim... Mas eles... Konoha é hiper detalhado mano... É por isso... Não... Sim... Eu tô falando entre os três... Eu sempre achei o Naruto mais inculibrado... Tipo assim... Não é relaxado... Mas também é lotado de coisa... É... E a última saga aí? A última saga? E a última saga da guerra aí? Não... Tô falando de detalhes... Tal... Assim... Tipo... É o suficiente... É... Nossa mano... Agora tava a raiva de Richmond... Uma vez eu comprei um mangá... Não lembro porque... Eu acho que era uma luta legal que aconteceu... Ah... Vou comprar pra ler no mangá mesmo... Cara... Várias... Quando você vai ler... Que você percebe assim... Vários capítulos juntos... Meu... Tinha uma página só de risco assim... Que maneiro... É verdade... Tinha um negócio assim... Sabe... Vai dar um golpe... Aí tem um risco preto assim... É uma página... Tipo uma página dupla assim... Que é só sangue voando assim... É só isso... Tinha pica... What the... Uau... Muito bom... Gastar papel nesse mundo... Mas a melhor página que o povo usou até hoje... É a página que ele... Deixou uma página em branco... E colocou uma frase na página... Que era... The Heart... No coração... É então... Não era as vezes que aconteceu isso... Aconteceu até que bastante assim... Sim... Só tinha um personagem na página inteira... Assim... Nada... Nem um detalhe... É... Atrás da pessoa... Era um branco e azul... Era super normal... Você vê duas... A página dupla assim... E aí só tem o sangue correndo assim... Só isso... As duas páginas inteiras... Assim... Muito louco isso... Mas assim... De história... One Piece é bem mais detalhada do que Naruto e Bleach... One Piece tem muito mais background assim... Tem gente que reclama que é até do mundo... É mas o Oda... Ele pega tipo... Ah... Personagem X... Explora o passado dele... É então... Se você for pegar o data book... Mano... Cada... Figurante que aparece no One Piece tem um nome... Assim... O cara dá um nome pra cada figurantezinho... Assim... E as vezes até uma historinha... Mas que figurante é isso? Não... Tipo... Tem uma cidade assim... Aí tem um cidadão... Você vai felizinho... Cada cidadão desse tem um nome... Ele nem tem falo no mangá? Não... Ele só aparece... Ele coloca mesmo? Ele dá nome pras pessoas... E as vezes até uma historinha por trás... Assim... Algumas vezes até que é uma coisa interessante... Sabe? Uma historinha interessante... Que tipo... Tem relação com algum personagem que é importante... Assim... E as vezes acontece isso... Conte isso tem um negócio... Que ele tem um personagem chamado Pandaman... É... E ele... O Oda desenha esse personagem... De vez em quando escondido... É... No meio da população... Assim... Tem um cara vestido de panda... Assim... Do nada... Ou por nada... E qual é a história dele? Contou o jogo? Eu acho que esse Pandaman... Era tipo... Um mangá antigo que ele fez... Negócio assim... Não era... Eu acho que era um negócio assim... E aí ele coloca aleatoriamente... Assim... As vezes... No meio da população... Assim... Largaram esse preconceito aí... Que muita coisa... Ai... Que muita coisa... Ah... Vamos assistir hoje nos 10 episódios... Tá louco... Hoje a gente vai assistir, Dioguinho... Vamos assistir... Não, não vou... O começo de One Piece é o mais engraçado de todos... Você vai gostar de One Piece... Acho que eu já ouviu... O episódio do meu irmão... Começou a ler... Não, para de... Para de ser preconceitoso, Dioguinho... Não, não quero... Preconceito mata... Você faz assim... Você não... Divide isso... Não assiste One Piece... Você assiste sagas de One Piece... Aí dá pra terminar... Dá pra relaxar... É... Mas eu tenho certeza que você vai querer assistir mais... Quando você assiste uma saga... Tenho certeza... Principalmente no começo... Que é mó engraçado... No começo de One Piece tem umas coisas muito tipo... Que que é isso, véi... Não, 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 não... E as músicas de abertura, mano... Eu tô cantando a música de One Piece, mano... As músicas de abertura de One Piece, mano... É... A One Piece é... Ai... Vai no anime em frente... Só canta aquela primeira música deles... Só sabem cantar aquela música... Não, eu sei cantar... Todo... Não... Quem vai lá cantar... Se vai cantar One Piece... É a primeira... Só aquela música... Meu Deus... Ah, é a mais icônica... Ficou por tipo... Ela acho que a primeira... Ela ficou por sei lá... Cinquenta episódios... E ainda... Fizeram remasterizado... Desde aniversário de dez anos... Fizeram remaster dela... É... Tá bom filme... Mas assim... Mas é legal essa música... É... Eu gosto... Eu gosto de cantar do Time Escape... Que é We Go... Tá... De We Go... Each knee... Sunshine... Dating... Mountains... Não... É só巨ga... É legal... É legal... É só巨go... Eu gosto da... The... It's just wee рек... É só巨go... É uma saga que todo mundo se ferra, todo mundo se ferra nessa saga de aqui, é todo mundo se ferra, só pra um dia ficar assim ó, nessa saga, todo mundo achava que era maior saga X assim, tipo, ah é filler essa saga aí, aí chegou na hora lá, pim, quando acontece os coiso lá, só se você assistir, joguinho, tem que assistir, a gente conversa no capítulo, oito, oito, sei lá que, sei lá que episódio aí, tem certeza, joguinho, se você começar a assistir você não vai mais parar, tem certeza, você fica aí, Eu já assisti os primeiros episódios, já assistiu até qual, até onde, não sei Quantos episódios, aonde parou a história? Olha, eu acho que ele tava tipo recrutando outros meninos Que? Você não assistiu tudo isso não? É muito até aí Ah, é muito importante É, mas você não assistiu só tudo isso Ai, eu não sei Mas é engraçado o começo de jogos Mas eu não lembro de nada assim, tipo, não Que bom, vamos assistir desde o começo então É Não quero, não vou Você não quer ser o rei dos piratas? Por que você não quer? Fala um motivo bom aí Eu posso ser um card? Ah, você nunca vai ser Pera que você nunca vai ser É verdade É, dos piratas não tem ninguém É verdade Eu vou matar o Nardo que eu quero Ah, eu duvido Você tem o que? Você tem a Juby? Pra luta contra a Kyuuby? Eu tenho uma coisa muito mais importante ETA NOIS Vou capturar, zero Eu tenho algo muito mais importante Ele parece que você toca uma verruga no bico, só que é a unha da pata dele Eu sou real Ele não Por isso ele tem vantagem sobre você, seu trouxa É verdade Ele pode invadir seu computador Eu posso pegar um engai e socar ele Ele vai usar Você vai ter um cara idiota assim Te derrotei Me derrotar Me derrotar Você vai estar soltando o desenho Você vai estar soltando o seu palhaço Você vai estar soltando o seu palhaço Não Garoto é real Garoto é real Ele mora no coração Não Aham Que rinato é real Ele casou comigo É que agora ta meio chato Porque tipo Agora a gente só com o Nero da Hokage Aí depois deve ser o Nero da Hokage Aí tem o filhinho mimadinho dele Aí depois da Sarada Eu amo o Mar Quando nada esqueço meus problemas Alas Eu tô pensando Se um dia Em Borutigô Eles tiraram o Nero da Hokage Tipo Ele vai tipo se aposentar Ah meu Deus Você não viu que ele vai morrer não Jogging Ele vai morrer Ah não Só apareceu no anime já No manga já A hora já por isso que ele vai morrer ou Nos começam de Boruto infeliz Ninguém falou que ele morreu ali Claro que falou Não falou Falou que ele morreu Não falou Falou que o Nanadaime morreu Não falou Falou só Falou Aguenta a realidade Aguenta a realidade Aguenta Aguenta Tira a lagrima daqui O Carinha falou que ia mandar o Boruto pra onde ele mandou o Naruto Não é Ele matou Falou que matou Acho que não Mas você viaja Para de chorar Jogging Aceita que ele vai morrer O Carinha que tá fazendo o Boruto no hangar Ele é um lixo Falou que o Kishimoto falou Que não deve se preocupar com os personagens antigos E que ele tem total liberdade pra matar quem quiser Naruto né Adeus Naruto Quem é o principal? Naruto Agora eu fico pensando Manu Se for Konohamaru Vai ser um Hokage muito fraco né Comparado ao Naruto Tsunade O Kakashi Até o Kakashi Kakashi é melhor que o Konohamaru Sim Eu fico pensando Meu Konohamaru vai ser tipo Manu Eu gosto do Prango Ai droga A sarada já vai poder ser bem forte Porque ela vai estar sarada já O pessoal fica falando Tipo Eu odeio quando pegam Falando que a Tsunade é o pior Hokage Só que Meu Eu acho ela tipo Muito apelona Ela não é apelona também Manu ela tem mega força Ela não é apelona né Vamos convenhamos Ela é apelona sim Cortaram ela no meio E literalmente ela só se juntou Como é que corta uma pessoa no meio A pessoa ficou viva Isso se chama anime Não cara Por causa do negócio Se chama Bleach isso Por causa do negócio médico dela Meu Curta ela no meio No meio No meio E tipo Ela ficou viva É Dioguinho Ô Dioguinho Vamos sentar conversar pra falar Como que é Shonen Como que é Shonen Mas eu falo Eu acho uma pessoa E a galera não acha Tipo Então vamos sentar conversar Como que é Shonen Você conhece Bleach? Você conhece Fairy Tail? São uns Shonen ai que corta na metade e não morre Então é menina Não Esse cara explodiu É verdade Eu não sei quais os Hokage seriam mais fortes na ordem Porque o Hashirano é um forte Tem o segundo O mangá fala que o Naruto é o mais forte de todos Que já teve É O mangá né Mas ai né O segundo Hokage Ele não aparente ser tão forte quanto Mas as técnicas dele são fortes Então Isso que ia chegar Ele enfrentou isso Ele inventou isso Então assim Se ele usasse Então tipo eu não sei Agora O terceiro Hokage eu acho ele bem forte O terceiro Hokage? Ele sabe todos os elementos Tipo assim Ele consegue usar O terceiro Hokage é bem mais ou menos na verdade Ai tipo O Minato A única coisa mais demais assim Que o terceiro Hokage sabia Era aquela técnica do capeta lá Que ele usou contra o Roshunaru O Minato Que ele invocou aquele fantasma lá do capeta Ele tem esse fantasma O Minato Mas se que ele morre Então tipo é uma técnica de suicida Então É muito ignorável O O Minato Ele tem lá O negócio dele lá de ser rabo lá Você deve ter espotado as kunai E o Rasengan Que não trava esse Pokémon Sim Tudo bem Que depois ele tem o A ultramidade da Kyuub Lá revela Mas eu olho Eu não acho ele tão bom Nossa 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 Ah A Sinai já já apelou na pele Ah A Sinai já mais ou menos Apelou na pele Ela tem a lesma lá Ela tem a lesma lá que grudou ela de volta Mas é Ela é forte pra caramba Tipo de força assim Mas ela só perdeu Ela não teve uma luta que ela ganhou assim E o Ah O Kakashi depois perdeu o Charizard grande Ou só mais Ah Kakashi assim Ele é bom Ele é bonzinho esse Tipo Ah tá Ah Ah O Naruto tá pegando Bem que parece que ele perdeu né Um dos negócios lá Que ele tinha Que negócio Ah aqueles negócios negros Que ele tinha com as boas e tal Mas os bons Ah Ou ele não precisou usar até agora Ah não Na verdade aquilo lá é que ele ganhou o poder Ele ganhou o poder temporário do 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 Ancião lá Do Seis Caminhos Ah Já foi Já foi Já foi Então não pode ser precisar de continuar Eu nem falei que a gente está No navio abandonado aqui Mas a gente continua explorando esse lugar Tá bom gente Tá bom Tchau Tchau Amém.